Noite de sexta-feira e um confronto entre as duas principais facções criminosas aqui do estado do Acre resultou em seis mortos exatamente aqui neste local, travessa a morada do sol no bairro Taquari. Segundo informações, nessa residência que fica atrás dessa casa aqui que não está terminada, não está concluída nessa residência teria acontecido um confronto entre o CV e o B13 onde o resultado, como eu já falei, são seis mortos e dois feridos. A perícia foi realizada aqui no local, na verdade está sendo realizada aqui no local e os policiais encontraram nessa casa abandonada que fica na frente da residência eles encontraram vários cartuchos e também armas de fogo, é possível ver a arma de fogo na mão do perito. Na parte da frente da residência também vários cartuchos, vários projetos de vários calibres, de calibres diferentes. A informação de vizinhos é de que ouviram rajadas de tiro como se estivessem usando uma arma de grosso calibre uma arma grande como um fuzil ou uma espingarda mais que uma arma que disparasse vários tiros. De acordo com informações colhidas aqui, tanto de populares, de vizinhos como da própria polícia militar O problema que aconteceu aqui são duas versões, na verdade tem duas versões para essa história Uma versão é de que pelo menos oito homens que seriam de uma facção criminosa contrária a daqui do bairro do Taquari, ou seja, que seriam do CV, estariam nessa residência E o objetivo deles seria estudar o local, eles estariam aí infiltrados para estudar o local para posteriormente tentar tomar esse território aqui que ainda é, entre aspas, pertencente ao CV A outra versão é de que eles teriam vindo para cá e teriam entrado em contato com a liderança do local para poder rasgar a camisa, como dizem, e passar para o CV Só que no momento em que as pessoas ligadas à facção criminosa aqui do Taquari vieram para, teoricamente, ter uma conversa com esses homens A informação é de que eles chegaram, várias pessoas chegaram em uma caminhonete branca por essa rua aí que fica bem em frente à residência aqui E assim que chegaram, ainda na parte da frente, já começaram a efetuar vários disparos Quem estava dentro da residência e também no quintal, revidou aos disparos e correu para o interior da residência Tanto é que os corpos foram encontrados em vários locais da residência Corpos na sala, corpos no quarto, corpos no corredor Seis corpos ao todo A informação é de que quatro pessoas mortas pertenciam ao CV E as outras duas pessoas pertenciam ao B13 E outras duas pessoas que ficaram feridas Uma com um tiro na boca que foi encaminhada para o PS E outra com um tiro na perna que foi levada para a UPA por terceiros Eles seriam também do B13 E a identificação das pessoas E aí você vê o momento em que os corpos começam a ser retirados E as vítimas são Tiago Rodrigues da Silva, de 18 anos Sebastião Ítalo Nascimento de Carvalho, também 18 anos Valdei das Graças Batista dos Santos, de 31 anos Adegilson Ferreira da Silva, de 38 anos A informação é de que este, Adegilson, seria filho do líder do B13 Aqui no Taquarim Também Luan Santos de Oliveira, de 18 anos E Tailã Dias da Silva, de 17 anos O rapaz que foi ferido na boca e teria sido encaminhado para o pronto-socorro Mas as informações que o estado dele não é grave Foi identificado como José Weberton Já a oitava vítima, que teria sido levada com um tiro de raspão na perna para a UPA Esta não foi identificada Infelizmente, esse foi o saldo dessa sexta-feira Num confronto entre as facções criminosas As imagens são de Cléresto Amorim e Rosi Lima Para o Balanço Geral Tchau!